Senta menina, encaixa na pica, vai É bola por cima, sei que tu é sagaz Você pode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua chota, tem história demais Senta Maria, vai Comprou uma piroca, e não dá mais pra consertar Sua porra tão paixota, sabe me fazer gozar Senta menina, encaixa na pica, vai É bola por cima, sei que tu é sagaz Você pode bem, deixa querendo mais Minha piroca e tua chota, tem história demais Senta Maria, vai Comprou uma piroca, e não dá mais pra consertar Sua porra tão paixota, sabe me fazer gozar Comprou uma piroca, e não dá mais pra consertar